Dosagem hormonal alterada, antes de você tirar qualquer conclusão, principalmente se for uma alteração inesperada, fora de contexto, sem suspeita, né? Pra nenhuma doença específica, e especialmente se for uma alteração leve. Gente, tem que repetir. Tem que repetir o exame. Só uma dosagem não é suficiente pra você dar diagnóstico, uma dosagem hormonal apenas. É lógico que assim, ó, eu tô falando de uma circunstância que é o que acontece em geral, né? Da situação que realmente costuma acontecer, que é o seguinte. Às vezes é um, o paciente chega com uma bateria de exames lá, uma série de exames que inclusive a gente, muitas vezes, né? Foi um outro profissional que pediu, e muitas vezes, muitos dos exames que estão ali naquela lista, eles não tinham uma indicação, né? Pra terem sido solicitados. E aí, de repente, no meio daquela bateria de exames, tem um exame alterado. Ou então, às vezes, até assim, era pertinente, né? Aquela solicitação de exame, mas você não estava esperando a alteração que veio. Ou então, veio uma alteração leve demais. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo bem da prática, bem do dia a dia, que acontece toda hora, que eu tenho certeza que você já pegou. Um paciente que chega trazendo um TSH de 9, TSH de 9, por exemplo. Pra um valor de referência até 4,5. Aí vem lá um TSH de 9. Você fala, nossa, esse TSH tá alterado. E aí, né? Qual que é o diagnóstico? Todos os demais exames estão normais, né? O paciente fez o T4 livre e também deu normal. É só esse TSH aí que tá alterado. E aí? Ah, não. Isso aqui, já sei. Isso aqui é hipotireoidia subclicida. Gente. Alterações hormonais, né? Aparecem em exames complementares com uma certa frequência em indivíduos normais. No caso específico da tireoide, também pode ser uma alteração transitória. Aí você fala, uai, mas como assim, né? Como é que pode um exame alterado numa pessoa normal? Pode. Por quê? Pode porque você pode ter um erro laboratorial, você pode ter algum interferente na dosagem que fez com que esse resultado viesse alterado, algum fator pré-analítico, analítico ou pós-analítico. O que é isso? Isso é o seguinte. Um resultado de dosagem hormonal, ele pode ser influenciado por algum fator, por exemplo, pré-analítico. O que é fator pré-analítico? Ah, condições em que o paciente foi pra coleta. Por exemplo, a dosagem de TSH, o intervalo de referência que a gente tem, né? Os estudos que foram feitos e os parâmetros que a gente tem são pra dosagem de TSH pela manhã, né? Entre sete e nove horas da manhã. Se o paciente foi ao laboratório e colheu na parte da tarde, pode ser que esse resultado venha fora do intervalo da referência. Esse é um fator pré-analítico. O que é fator analítico? Pode ter um problema ali, né? Pode ser um kit do laboratório que tá vencido, né? Pode ser algum problema no aparelho de dosagem lá dentro do laboratório. Ou algum erro humano, né? Pode ter troca, alguma troca de amostra. Ou então, pode ser um fator pós-analítico. Por exemplo, na hora de digitar o resultado, teve um erro de digitação do resultado do exame. Então, as dosagens hormonais, elas estão sujeitas, né? Há erros. Há erros. Então, assim, a gente pode ter fatores que podem levar um indivíduo normal a te trazer um resultado de exame alterado. Sendo que a verdade, a realidade dentro do organismo dele é que lá dentro tá tudo normal. Mas o resultado do exame veio alterado. Gente, a gente precisa conhecer isso, né? Então, se você sabe que essa possibilidade existe, então, antes de você dar um diagnóstico, nesse exemplo que eu tô dando, antes de você falar, ah, isso aqui é hipotireoidismo subclínico. Porque quando você fala isso, você está dando um diagnóstico pra alguém. Você está criando um estigma pra aquela pessoa, mesmo que aquilo não implique em um tratamento. Por exemplo, né? Nesse exemplo que eu tô dando, pode ser que, né? Que um TSH de 9, né? A gente não necessariamente vai pensar em tratamento, né? Pode ser que, se isso for hipotireoidismo subclínico, pode ser que a gente opte só por acompanhar. Mas mesmo assim, nesse primeiro momento, você não sabe se isso é hipotireoidismo subclínico ou não. Por quê? Porque isso pode ser outra coisa. Pode ser um resultado de exame alterado em uma pessoa normal, ou ainda, nesse exemplo do hipotireoidismo subclínico, existe a possibilidade também dessa alteração do TSH ser real, porém transitória. E daqui a alguns meses, esse TSH normalize espontaneamente. Então, pode ser que isso não seja hipotireoidismo subclínico, né? Então, se você de cara já dá um diagnóstico... Ah, um exame alterado, uma alteração leve, né? Principalmente. Vem um exame alterado antes de qualquer coisa, antes de dar qualquer diagnóstico. Você precisa repetir esse exame. E aí E aí E aí